Se você já trabalha com turismo ou pretende trabalhar com turismo, você precisa saber de todas as ferramentas que o Ministério do Turismo disponibiliza para você. E é importante que você saiba isso, porque eu vejo poucas pessoas falando do Ministério em si. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje, tudo bem? O meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi e é, como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo! Bom, o Ministério do Turismo em si, o que é? É um setor que executa política nos setores de turismo e cultura e promove iniciativas para promover e dar acesso a diferentes formas de manifestações culturais no Brasil. O Ministério do Turismo foi criado em 2003, até então a gente não tinha esse ministério envolvido. E uma das melhores formas de você conhecer todas as possibilidades que o Ministério do Turismo disponibiliza para você que é profissional da área é acessando ao site do Ministério do Turismo, que é esse aqui, que eu vou deixar aqui no link da descrição também para vocês acessarem o site. Mas para que vocês não fiquem muito perdidos, eu vou colocar aqui nesse vídeo tudo o que você pode ter de informação que vai ser importante e relevante para você acessando o site do Ministério. Então vamos lá! Primeira coisa, quando você acessa o site, ele já te disponibiliza de cara as principais informações do setor de turismo. E isso é muito legal, pelo menos você acessar esse site uma vez na semana ou de dois em dois dias, para você ver o que está rolando. Às vezes saiu uma portaria nova, às vezes teve alguma atualização de alguma lei, de alguma portaria, às vezes é um evento que está sendo divulgado relacionado ao trade do turismo. Então ali é fonte confiável, porque é direto do Ministério, e você já tem algumas informações consolidadas das principais notícias do setor no Brasil. O Ministério do Turismo também disponibiliza o Fungetur, que é um fundo onde ele disponibiliza crédito para empresas cadastradas no Cadastur e que estão em busca de algum tipo de capital. E aí a gente está falando de crédito, empréstimo, de dinheiros para a sua agência, de repente, de turismo, ou para um projeto que você tenha envolvido na área do turismo. Esse crédito foi criado para, de fato, fomentar essas empresas que são direta ou indiretamente ligadas ao setor de turismo. Então, principalmente aí que a gente veio de um processo pandêmico de dois anos, muitas empresas de turismo quebraram, muitas empresas ficaram meio mal das pernas. Então o Fungetur atua ou atuou até então como esse órgão responsável por disponibilizar esse crédito. Eu vou dizer que o Fungetur é tipo caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É verdade. Por quê? Dentro da minha rede de contatos e de relacionamento, até hoje eu nunca conheci uma empresa que conseguiu crédito disponibilizado pelo Fungetur, por esse fundo criado especificamente para isso. Se você é uma dessas pessoas que já conseguiu esse crédito, deixa aqui nos comentários para mim que eu quero te conhecer para saber como é que foi esse processo e como foi a forma de pagamento. E, de repente, a gente até grava um vídeo aqui, eu e você, para explicar para a galera como também é esse processo de solicitação de crédito, solicitação e recebimento desse dinheiro. Então, assim, para mim, eu nunca vi ninguém recebendo. Mas se você conhece ou você é essa pessoa que já recebeu crédito do Fungetur, fala aí para mim. O Ministério do Turismo também criou o Cadastro em 2008. Então, o Ministério foi criado em 2003, em 2008 o Cadastro foi criado. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre coisas que talvez você não saiba sobre o Cadastro, e eu sugiro que você assista esse vídeo logo depois desse. O link também vai estar aqui na descrição. Mas, basicamente, o Cadastro é um bancão, né? É um banco de dados de pessoas, pessoas físicas ou jurídicas, que são fornecedores turísticos. Então, lá você consegue encontrar guia de turismo, que é credenciado no Brasil inteiro, hospedagens no Brasil inteiro, serviços de transporte no Brasil inteiro, parques temáticos, enfim. Muita coisa você consegue acessar através do banco de dados e é gratuito. O Ministério do Turismo também disponibiliza, eventualmente, vários cursos de qualificação. Eu mesmo estou cadastrada num curso que eu ainda não terminei, que é o gestor de turismo, preciso terminar até o final desse ano, dezembro de 2022, que eles justicaram o prazo aí. Mas é toda coisa da cabeça que a pessoa não consegue terminar os cursos, né? É verdade. Mas tenho que terminar. E você, no site, você consegue ver todos os cursos que estão abertos para matrícula. Inclusive, fica a dica, se você chegou até aqui, você vai saber. Até o dia 25 de setembro está aberta a inscrição para matrícula no curso de inglês e espanhol para a galera do turismo. Isso significa que você tem que ser um guia credenciado, ter uma agência, estar no cadastro, enfim. E está aí essa qualificação gratuita para você. Normalmente, as qualificações acontecem em parceria. O Instituto Federal de Tocantins, o IFT, ou o próprio SENAC, no Rio de Janeiro, ou algumas outras cidades. Então, vale a pena aí você dar uma olhadinha quais os cursos estão disponíveis. Mas esse está disponível, é gratuito e é uma boa qualificação aí para você que quer se aperfeiçoar no inglês ou no espanhol. É bem bacana. Eu fiz o curso de espanhol também, tá? O Ministério do Turismo ainda disponibiliza para você o negócio de um quê? De um banco de imagens gratuito. Sim, ser humaninho, meu padrão. Você que produz conteúdo aí para as mídias sociais, que eu já tenho um monte de vídeo aqui falando de produção de conteúdo, hein? Tem uma playlist só para isso, que se eu fosse você, eu assistia os vídeos dessa playlist que são importantes. Mas você fica reclamando, ah, não tenho foto boa. Nenhuma foto que eu tenho do destino que eu quero, que eu estou vendendo, vou fazer excursão, não tem foto de lá. Meu amor, o Ministério tem um banco de imagens gratuito para você usar de vários destinos nacionais. É Rio de Janeiro? Tem Rio de Janeiro. Paraty? Tem Paraty? Petrópolis? Tem Petrópolis? É Jericoacoara? Tem Jericoacoara? É, tem tudo. Jalapão? Tem Jalapão? Enfim, várias fotos lindas tiradas por profissionais contratados pelo próprio Ministério, que disponibilizam aí, ó, de bandeja para você utilizar. O link desse banco de imagens eu também vou deixar aqui. Mas você também consegue o acesso desse banco de imagens só nesse site aí do Ministério do Turismo, tá? Outra coisa que você consegue fazer e o Ministério disponibiliza é denúncia. Mas essa denúncia tem... É... Mais ou menos, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, uma vez eu quis denunciar um guia de turismo ilegal que estava atuando na profissão levando um papo de 60 pessoas para fazer uma trilha. A pessoa não era credenciada. Foi durante a pandemia. Enfim, um carro. Meu Deus. Aí eu falei, cara, vou denunciar. Eu sabia o fato em si, mas quando você entra no site de denúncia, você clica lá, ele vai te pedir um monte de informação que você não tem. Nome completo do candango. Eu não sei o nome completo do candango. Eu sei o nome do Facebook, de repente, né? Ah, qual o lugar, o endereço que o candango mora... Eu vou saber isso, Ministério do Turismo? Eu sou a polícia. Sei lá qual o lugar que ele mora. Então, assim, é meio falho essa questão da denúncia, essa ferramenta de denúncia que o Ministério disponibiliza. Mas, se você tiver todas essas informações e quiser fazer uma denúncia nesse sentido, vale a pena, de repente, você fazer a denúncia via site do Ministério do Turismo. Vai acontecer alguma coisa? Não sabemos, porque sabemos que a fiscalização dentro do setor de turismo ainda é muito complicada e não acontece da forma que deveria acontecer. Ela só acontece em alta temporada e nos principais atrativos turísticos de uma cidade. Então, precisa melhorar e muito. É verdade. Agora, a parte que eu mais gosto do Ministério do Turismo são as publicações. Eles têm várias publicações disponíveis relacionadas a vários temas. Segmentos do turismo, que, inclusive, eu já fiz um vídeo aqui pra vocês e baseado nessa publicação do Ministério. Então, segmentos do turismo, eles destrincham um por um cada segmento. Então, meu filho, você quer trabalhar com turismo náutico? Tenha um manual, uma cartilha pra você com várias informações relacionadas ao turismo náutico. Ah, não. Eu quero turismo cultural. Tem uma cartilha só falando de turismo cultural. Então, assim, é muito legal, bem estruturado, em formato PDF. Isso significa que você pode baixar pro seu computador ou pro seu celular e ler, ter entendimento ali do que você quer estudar. Tem também sobre turismo acessível. Enfim, tem muitos manuais bacanas que você pode ficar horas ali fazendo o download e estudando por conta própria, se você quiser. Então, esses manuais também são muito bacanas e disponibilizados de forma gratuita através do site do M2. E uma coisa, por último, e muito importante que você deve saber, se você ficou até aqui, é não confunda o Ministério do Turismo com a Embratur. São duas entidades diferentes. O Ministério do Turismo promove e regulariza esses profissionais e promove destinos dentro do Brasil para brasileiros. Embratur promove o Brasil para o exterior. Então, normalmente, feiras do turismo que acontecem fora do Brasil, quem vai estar lá não é o Ministério do Turismo, mas sim a Embratur. Porque é ela, a própria Embratur, que é a Agência Brasileira de Promoção Internacional ao Turismo, que vai representar o Brasil nesses eventos fora do Brasil para falar bem do Brasil. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Que fale bem do Brasil. Mas, enfim, então, Ministério do Turismo dentro do Brasil, Embratur fora do Brasil promove o Brasil para fora, Ministério do Turismo promove o Brasil para dentro, para brasileiros, ok? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, te dado várias informações importantes e acesse mais ao site do Embratur pelo menos uma vez na semana para dar um bisu ali no que está acontecendo no mercado. É importante que você entenda o mercado que você atua, tá bom? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho